Chegamos Ah, não vai ter como ver não, eles colocam a lona Fórmula Indy Isso aí, eles estão praticando, mas não é Fórmula Indy não Fórmula Indy Eu tenho, obrigado É só o começo, isso aí é só uma das fórmulas Fórmulas E assistir todas as partes Não assiste não, tá? Tem que ficar perto de um telão, senão não vai ver Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo Já teve a bandeirada, que bosta Mas a gente volta aí com a O importante é a Fórmula Indy Hoje vai ter a É Praxis Porra, tô esquecendo o nome em português Eles vão fazer as voltas de melhor tempo, depois treinar Vão fazer os treinos, depois vão fazer as tomadas de tempo E depois vem com a corrida Acho que é uma hora da tarde São dez horas, são onze horas Vai ter tempo ainda, beleza? Dá pra mostrar mais umas coisas aí Deixa eu ver de quem é esse carro Deixa eu ver de quem é esse carro Chassi Tudo de fibra de carbono Perulão, meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver de quem é esse carro Deixa eu ver de quem é esse carro É? Deixa eu ver de quem é esse carro Deixa eu ver de quem é esse carro Deixa eu ver Bom, credenciado pra entrar No Pit Pass Vou lá de dentro Falar com os caras Tentar, né? E Ah, fiz a recepção ali Aqui, ó Dá um giro pra vocês Cara, isso aqui é em Tampa O nome do lugar se chama Sampit Dá um giro pra vocês aqui rapidinho Isso aqui é um lugar Isso aqui é um lugar que é no... É na rua No Yacht Club Em Sampit Começou... as... práticas... Das morais Isso aqui é um lugar... Então, eu vou embora... Abre um lugar... E um lugar... Mais um lugar... Tem de que ver... Não... Tem... Externo Abre um lugar... Abre um lugar... Abre um lugar... alto... Abre um lugar... Um lugar... Abre um lugar... Esqueiro... Abre um lugar... A CIDADE NO BRASIL 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 Não é corrida não, isso aí eles estão praticando, entendeu? Tomada de tempo e tudo mais, beleza E aí, mostrar um pouquinho pra vocês daqui do pitch Os pilotos do Verizon É uma estrutura da Corne Começou de novo É muito da porra O rompo é absurdo Não pode ficar ali na escada É muito da porra Tchau, tchau. 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 Vamos pra ali. Tchau. 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 Como eu disse a vocês, não dá pra gente assistir a corrida A não ser que você se sente em um lugar como esse aqui E fique assistindo lá no telão E por incrível que pareça, assistir a corrida aqui E na cabeça do piloto também, tem uma câmera agora Eu não sei como é que é na transmissão ao vivo Eu não assisto muito a Fórmula ainda Mas aqui, meu amigo, dá pra ver cada detalhe da porra deles Vão no volante, a mão no volante, ele olhando pro outro carro do lado Tá vendo todo ele e todo o carro também Eu sei que o Scott Dixon, que é companheiro de equipe dele pelo documentário ontem Era o Tony Canaan Se for isso, o Tony Canaan, o carro dele é esse aí Tá vendo aí, azul Todo azul É o carro de Tony Canaan Devia ter o nome nos carros, né velho Olha aí, o carro de Tony Canaan O nome da equipe do Tony Canaan O nome da equipe do Tony Canaan e do Scott Dixon é Chip Ganass NTT Data Dara Chip Ganass Esse é o carro de Tony Canaan Eu já saí, eu não sei, eu não vi não O velhinho, ele é doido, ele tá se fazendo de doido Todo cromado É, o Scott Dixon já retirou o carro Não vi, perdi Pronto, os fórmulas Ring Light já tá vindo ali O amor É, é Archie Light agora O que é isso? Não, parece que é motor 4 cilindros aí Opa, que pariu O piloto aí O que vem da galera é a galera nem Não me liguei que eu podia falar com os pilotos aí, ó Que burrice minha Nem desci, velho Não tem nada não Vamos ver se eu vejo o tom de cara na... O piloto aí, piloto aqui, piloto aí Eu só não posso ir do outro lado, mas aqui dentro eu posso Galera, eu acho que eu vou fazer esse vídeo aqui em duas ou três partes, beleza? Então vai acompanhando aí Vai ter vídeo comprido, vai ter vídeo médio Mais uma vez, corrida de Fórmula Indy em Sunpit, Estados Unidos Isso aqui é na Flórida, tá? No caso é... A gente chama... Carinhosamente a gente chama Sunpit, mas pra quem é de fora é... A gente chama Sunpit, aqui quem é local, quem é daqui chama Sunpit Olha, o bico e a traseira do carro de contorno do canal Sai todo mundo pra entrar... A galera da Fórmula... É... É... Ring Light Nesse meio aí, bicho, tem... Tem ator de cinema, tem... Gente importante, bicho Eu não conheço ninguém Sou ninguém, né, velho? Fazer o quê? A gente só enxerido E o YouTube hoje, praticamente hoje, tá complicado Porque tudo é copyright Você não pode botar uma música Você não pode filmar uma coisa que seja protegido pelo copyright Rapaz, tá muito chato isso, bicho Falando no geral Não tô falando só por mim, não Tô falando na galera no geral, entendeu? Então, se você vai fazer alguma coisa Você tem que pagar Como eu paguei pra entrar aqui Eu já tô pagando, né, pra entrar aqui Mas, infelizmente, não posso botar uma música Não posso... Não posso incrementar o vídeo como deveria Ficar bem incrementado, entendeu? Fazer o quê? Piloto O cara falou com ele, ele deu a mão Eu queria ver a Zanardi, pô Olha o Tony Cana aí, ó O Tony Cana aí O Tony Cana aí O Tony Cana aí O Tony Cana aí Ele nem olhou pra cima Eles tão entendendo é bom aí Ele só deu a mão Ele só deu a mão Ele só deu a mão E no encarte aqui o que é que vai ser, se é corrida ou é se é corrida ou é prátices. É corrida. 11h25 a corrida, mas essa corrida agora é do Indy Pro 2000. Não é Indy Lite não, é Indy Pro 2000 aqui. Aqui ó, Indy Pro 2000, Race 2, quer dizer, já teve uma corrida ontem, a sexta-feira, então vai ter a Indy Pro 2000, depois vem a segunda corrida de luto dela, não sei o que é isso, o SF2000, aí 1h15 é a Indy Lite. Existe. O que você acha, se lá legal. Ai, galera vai ter lá legal. Não. Vamos lá. Muita gente, gente bonita, gente feia, gente de tudo que é jeito. Gente idosa, gente nova, aleijado, cotó, cego. Até cego tá vindo escutar a corrida, não é velho não, escutar a corrida. Você pensa que cego não vem não? Eu vi gente cego aí, velho. Mas é isso mesmo, pô. Abraço pra todo mundo que tem alguma deficiência física. É só uma deficiência. Mas não deixa de ser ser humano, entendeu? Então fica aí meu abraço pra galera. Quem é cego só escuta o som, é maravilhoso. A galera que tem deficiência visual, eu vou descrever aqui. A emoção, quando a gente escuta o carro passar assim, um pelo outro, numa reta, é coisa de louco, entendeu? Quem é deficiente visual de nascença, eu acho que tem mais facilidade de sentir, de ter essas percepções, entendeu? Porque é maravilhoso, bicho. Então, escuta os nomes. Em inglês, just feeling. Rede de televisão pra tudo que é lado aí. Maravilhoso, vai. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Os caras estão por último, muito, muito, muito. Ele largou dos boxes. Aqui é uma reta oposta, para lá, na frente dos iates, do iate clube. O que deu para me perceber aqui, é que essa pista de Sampit, ela é muito difícil de cortar, de ter ultrapassagem. Por que? É paredão de um lado e de outro. Não sei se vai dar para vocês verem ali no telão. Então não tem espaço, não tem o único movimento de ultrapassagem aqui na reta, mas eles... O cara que entra naquela curva lá, ele sai naquela curva lá, ele tem que entrar bem lançado para poder passar. Beleza, vou dar uma descansada no vídeo, beleza? Volta aí com o final, vê quem foi e ganhou. Lá no Pitch Pass. Interesting. ... ... ... ... ... Se vocês olharem aqui de pertinho como é que é o esquema Quando a gente compra o passe para entrar aqui, a gente assina um termo de responsabilidade Porque a gente pensa que não, mas aqui é muito perigoso Porque isso aqui é uma estação de combustível Você pode ver que tem um bombeiro Sempre tem uns bombeiros ali, a galera está fazendo a telemetria do carro Esse aqui é a equipe Penske É uma das maiores Como eu disse a vocês, não dá para a gente assistir a corrida A não ser que assista do telão A não ser que assista do telão ali Vou ver se mais tarde eu dou um passeio de helicóptero Também para mostrar de cima Tem que encontrar onde é que é Bom, deixa eu falar sobre preço A entrada aqui é 49 dólares Mas tem vários, vários ingressos Entendeu? Esse que eu comprei São 3 dias Me dá o direito de entrar aqui no Pit Pass Entendeu? Então Custou 220 dólares Tudo É a galera da Chip Ganass É a galera da Chip Ganass É a galera da Chip Ganass Eu vim a essa hora aqui que é melhor, dá pra andar e filmar como é que fica uma. Bom, isso aqui tem um nome. David Yardle. David Yardle, é o carro todo cromado. Vamos chegarmos ao fim. Última volta. Última volta. Essa marcha dele tá errada. Quem tá em primeiro lugar é o Parker Thompson. Segundo lugar, Kyle. Os carros de Fórmula 2000 e Fórmula... A Indy Light tá tudo do lado e do lado e os do GT também, do lado e do lado. O que é uma corrida que foi. O que é uma corrida que foi. A grande corrida que foi. Uma vez mais uma vez, nós temos alguns de nossos convoscos de Allied Buildings Products, que podem provar com os trofés também. Vamos começar com a primeira vez que ele faz o primeiro dia em Indy Pro 2000, com a terceira de autosportes, 3rd place hoje, Daniel Frost! O que a run for Daniel hoje! P3 está aqui, para trazer o seu trofé, e nós temos Mike Rending, um de nossos convoscos de Allied Buildings Products. Mike vai apresentar Daniel com o seu 3rd place trofé. Ele foi pressurado todo o rosto de Rasmith Lind, mas o driver de Indy Pro 2000, um bom trabalho hoje. Um bom trabalho para esse cara, mas ele foi capaz de voltar mentalmente e ter o jogo onde ele era, ele começou a partir de fora da fronteira. 2nd place hoje para o driver de Júpiter, Florida, Kyle Kirkwood! R&B Motorsports Racing! His debut podium, as well, after winning the USF 2000 Championship last year. Michael Rending will come up with the P2 Trophy for Kyle Kirkwood. He pressurred the leader all race long. Michael Rending will bring that P2 Trophy over. Thank you. Michael, do you want to stand alongside for a photo there, as well? Well done. I'm going to jump over to the other side so that my microphone keeps working. All right, folks, this driver obviously doing a great job out there. Again, startled on the pole position. Did not make a mistake, and that's what you need to do if you want to win here at the Grand Prix of St. Petersburg. Back-to-back, Jax, for this driver, double winner in Indy Pro. Put your hands together for the Canadian, Parker Topsen! Parker winning for Able Motorsports. Deja vu all over again. We talk again here on Saturday. Parker, coming in here, you know you don't have the budget. You can't look down the line and say you're going to run the full season, but to win here, that's got to kind of put things in the right direction. Yeah, for sure. You know what? I was just coming in to prove a point, and that's exactly what we did. I can't thank Able Motorsports enough for giving me this opportunity to go out and get double pull and double wins. Great sweep of the weekend. Again, can't thank the Able Motorsports guys enough, and hopefully that's enough to prove that I belong on the road to Indy. Okay, one thing. Yesterday, you didn't get the lead from pole. You changed the approach down into turn number one a little bit? Yeah, I did. And you know what? Kyle, we've been racing each other since we were kids, so it was awesome. He gave me good respect. Hopefully, I look forward to racing against the rest of the season with him. Thank you, Allied Building Products and Cooper Tires. Cooper Tires held up great all race long. I was waiting for that caution. It never did come, but at the end, we were able to keep that two-second lead. Congratulations. Thank you very much, guys. We're joining Parker. Parker Thompson wins it, gentlemen. What a win here for him today. And that first-place trophy, ready to come to Parker, Stephanie Schoenberg, one of our guests from Allied Building Products, will bring that trophy up. I'll tell you, Parker Thompson starting the season off does not have a full season put together, but he and Able Motorsports have formed a very great team. Hop right up there. Stephanie will get a good shot from our photographer here as well. What a team. They come out of the box. Maximum points here this weekend. Done. Tremendous job.